E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Bom, temos side missions pra fazer. O armulé, haha, só armulé no grupo. Vamos lá, temos side missions pra poder completar. Eu vou na casa do Hawk primeiro, antes da gente fazer as sides, porque eu vou equipar uns personagens e ler umas correspondências. Vamos ler. Beleza, vamos fazer umas poções. Eu não tenho como fazer poção de... Ah lá, um nível pra todos os party members. Elixir do heroísmo. Como assim? Só pode fazer uma vez. Que legal, não sabia não. Vamos lá. Ah lá. Interessante, eu não sabia da existência dessa poção. Ah, vamos lá. Interessante saber que essa poção existe. Righteous Strike, chance de silenciar. Pronto. Vamos fazer uma runa aqui. Umas runas interessantes aqui. Runa de Striking, aumenta a chance de crítico. Eu vou colocar só chance de crítico na Isabela. Runa de proteção, que aumenta a armadura. Tem uma runa que aumenta a defesa. Qual que ela é? Essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Colocar a runa nos personagens aqui, que eu troquei de arma, né? Ó. Essa daqui eu troquei. Era do... Era a espada que eu tava. O machado é do Fenris, né? Não sei se eu coloco fogo no machado. Colocar fogo no machado dele vai... Vai dar dano de fogo e gelo agora. Finesi, né? Crítico. The Low... The Low Blade, crítico também, da Isabela. Tem umas outras aqui, só que eu não tô afim de trocar. Deixa eu ver. Warplate. Vou botar defesa. Esse elmo é ruim. A luva é boa. A roupa do Varick. Pronto. Coloca a coisa aqui. O escudo da Aveline deixa do jeito que tá. Olha. Isso aqui é do Fenris. Coloca a defesa. Chega uma hora que os personagens precisam receber uns... Uns buffs de defesa, né? Vamos lá. Vamos ler... Vamos ler as cartas aqui. Eu tenho que guardar umas paradas. Vamos guardar aqui. Ou eu não guardo nada? Guardar umas armaduras aqui, vai. Se cair o que eu quero... Eu... Eu vendo o que eu tiver sobrando aqui. From Ila. Senhor Hawk, caso você não se lembre de mim, nos conhecemos em Gallows alguns anos atrás. Você salvou minha vida duas vezes. Ah, amiga da Bethany. Eu já tinha lido isso daqui. Ok. Vou pegar essa quest. Sir Auric era aquele templário que queria transformar todo mundo em tranquilo, né? Ok. É a carta daquela mulher lá. Essa é uma carta da Sharad, que é a nossa prima. Querido Mezenga, vou assumir que o Ganley não disse nada sobre mim. Eu pergunto de você toda vez que eu visito ele e tudo que eu recebo é... Você já ouviu a cidade falar dele? Querido velho pai. O tio Ganley não gosta de falar da gente, né? Eu espero que essa carta chegue até você. Eu ouvi histórias... É a nossa prima falando com a gente, né? Deixa eu ver. Uma carta de Tevinter. Querido Hulk, ou agora é campeão Hulk? A história de como você derrotou o Arishok é muito popular aqui. Tem algumas coisas que Tevinter ama mais do que uma história de um Kunari derrotado. Para dizer, o Império é um lugar estranho. Dizer que o Império é um lugar estranho não faria jus ao Império, né? Homens e mulheres trabalham mágica nas ruas enquanto seus escravos ficam vigiando. Eu observei meu próprio mestre matar um rival num duelo alguns dias atrás. Feiriel! É o Feiriel! É o Feiriel! Alguns dias atrás... Em um duelo alguns dias atrás. De vez em quando eu olho e eu penso que eu entendo os Templários de Kirkwall. É, porque ele foi para Tevinter, né? É o oposto de Kirkwall. Meus estudos estão indo bem. Meus sonhos não são mais problemas. Nesses últimos dias. Eu espero que com o tempo eu consiga dominar a mim mesmo. Eu só queria agradecê-lo. Eu devo a você mais do que minha vida. Eu devo minha mente e meu futuro. Feiriel! Nossa, mano! Que bom! Messer! Mais uma missão! Messer é senhor, né? Inter... O que que seria isso? Morte Gage. Ah, alguma coisa relacionada a taxas e impostos. Falar com o anão mercador da guilda... Ok. Uma carta de Orsino. Orsino é aquele mago. Campeão, você mereceu o seu novo título. Além do que a Capitã Comandante Mered te preferir. Quer dizer, independente do que ela preferir. Você e eu sabemos o que aconteceria se você não tivesse enfrentado o Skunari. Eu tenho certeza que você... Não... Eu tenho certeza que você... É... Não... Não... Não faltariam apoiadores do seu poder na cidade. Nossa, ele quer que eu seja líder. Ok. Mas... Eu tô mandando um presente do Círculo dos Magos. Use bem. Uma carta de... Arielle. Quem é essa mulher que eu não me lembro, hein? Para o campeão de Kirkwall. Você fez tanto para muitas pessoas. Você provavelmente não se lembra de mim, mas salvou minha vida. Eu passei três anos pensando sobre... Aquele Lord Harriman. Ah, acho que eu tô começando a me lembrar dessa mulher. Sobre o que o Lord Harriman teria feito comigo. É claro que o Criador mandou você naquela casa. Quando eu saí e andei para o sol, era como andar de fora de um... Para fora de um pesadelo. Eu não sei quanto tempo eu aguentei aquele lugar e as teias de aranha e aquelas moscas. Eu não sabia onde ir, mas eu acabei buscando abrigo na igreja em Starkhaven. Eu sou uma irmã agora. Ah, legal. E eu vou tomar meus votos no próximo mês. Eles me dão a chance de pagar... Pagar pelo que você fez por mim. E eles ainda me ensinaram a ler e escrever. A filha de uma lavadora. Caramba. Caramba. Bom saber que as cartas, elas não servem só para... Elas servem para nos contextualizar da história, não apenas para dar missões. Bom. Herbalist Task. Vamos entregar o coração que a gente pegou do dragão para um herbalista fazer alguma coisa que eu não sei. Vamos lá. Isabela. É em The Gallows. É. Ô, louco. Ok. A Mary é preocupadinha, coitada. E aí, meu amigo. Meu negócio nunca foi melhor stockado, graças a você. Ah? Ainda não tenho nada a pedir para você encontrar. Você é muito bem-vindo para trazer todos os raros que você pode virar. Eu seria mais feliz para criar algo só para você. É o menos que eu posso fazer para o campeão de Kirkwall. Papais. Eu tomo esse fogo de um grande grande de um grande grande fora da cidade. Matei o Hydragón. Ahn... Pode usá-la? Ahn... Dente de... Ué, o que ele fez? O que ele fez? Um peitoral? Ah, um colar. Nossa, todos os atributos, vida... Caramba, isso aqui é muito bom. Ele fez um colar que é bom. Vamos lá. Ahn... A gente tinha upado os personagens de nível, né? Eu tinha esquecido. Vamos botar a Constituição na Isabela para ela não morrer, coitada. Ahn... Acho que não vou pegar mais nenhum talento aqui. Ahn... Eu quero pegar o que quando ela fica em Stealth, ela fica rápida. Acho que é esse aqui. Vamos lá. Upo isso aqui. Will Power agora. A Aveline é muito tanque, cara. Aqui já está no máximo. Elite e Bodyguard eu não quero não. Acho que eu vou pegar talento daqui de baixo. Pegar uns stunts. Constituição para a Meryl. O que eu deveria pegar para ela agora, hein? Living Bomb? Acho que Living Bomb é um bom talento. Ou talvez eu deva pegar o Winter Grasp para congelar. Bola de fogo. Vou pegar a Bola de Fogo, vai. É um talento meio que necessário. Beleza, a gente ganhou um colar até que muito bom com o... Com o cara. Acho que eu vou usar na Meryl, porque ela é Blood Mage, né? Pronto, agora ela tem mais vida e ela ganha um para todos os atributos. Eu não vou fazer a missão da história agora, de The Gallows. Eu vou falar com os Companions e ver as missões deles. Vamos falar com a... Com a... Aveline agora. Você está certo. Toda vez que a gente chega no habitat natural do Companion, o diálogo termina. Eles estão tentando dialogar, mas acaba. E aí, Aveline? Ô, louco. A guarda dela já está treinada, já. Como foi a lua de mel? Ela casou com o Donnick. Os guardas parecem muito bem treinados. Parece que ela já está... Ela já é a Capitana. Kirkwall seems to have rallied around you. I try to keep order, and people appreciate that. Everything else is going insane. A few complaints here and there, but for the most part, I think everyone's just glad the guard has been stable for a few years. Hum, tem alguma coisa acontecendo? Just checking in. Need anything? Yes, there's something. Come back soon. I'll get into it then. Ok. I'll see you later. Ela vai me dar missão? Eu vou falar com ela de novo? Ela vai iniciar um diálogo? Não, por enquanto nada. Bom. Então, vamos... Tem três diálogos pra fazer. Tem o da Meryl. Eu acho que eu vou estar falando com... Eu vou estar falando com a Meryl logo na casa dela. Aí, se ela não der nenhuma missão, a gente vai direto pra... Pra quest da história. On the loose. Ah, é. A gente tinha achado o anel, né? É delish. Eu só sei que foi feito pelo delish. É sylvanwood. Rar como diamantes. You only find it in very old, very wild places. The carvings tell a story of the betrayal. The dread wolf tricking all the gods away from the world. Hmm, me conte essa história, hein? Start at the beginning. What happened to the gods? Long ago, there were two clans of gods. The creators looked after the people. The forgotten ones preyed upon us. And one god who was neither. Than Harrell. The dread wolf. He was kin to the creators. And in the old days, often helped them in their endless war against the forgotten ones. Ah, interessante. Eu não sabia que tinham dois panteões de deuses. Os deuses estavam em guerra. Por que eles estavam lutando? Ninguém sabe. Nós nem lembramos todos os nomes. Mesmo quem der primeiro golpeou. Quem der errado. O que foi errado? Van Harrell was clever. Ele poderia caminhar entre ambos clans of gods without fear. E ambos acreditavam que ele era um deles. Ele foi para cada lado. E disse-lhes que o outro tinha forjado uma perda terrible arma. Uma pedra que iria acabar a guerra. Ele disse aos creators que ela foi forjada nos céus. E os forgotten ones? Que ela foi escondida nos abisos. E quando os deuses estavam procurando-o, ele os encerou em ambos os seus realms para sempre. Agora ele só foi deixado no mundo. Foda. Gostei da história. Então esse anel tem um significado. Eu imagino que os Dalish não deputam o doom dos seus deuses apenas para a decoração. Não. Exatamente, não. Isso foi feito por um Keeper, você vê. Guardando um clã do Dread Wolf. É um lugar de Keeper. É um... Muito lindo momento. Obrigada. Aê. Bom, se a gente faltava alguma amizade com a Mary, o completou agora. O que faltava, completou. Beleza. Foi só diálogo por enquanto. Vamos para The Gallows. Iniciar essa quest da história. On the Loose. Falar com a Knight Commander Meredith nos Templários. Ai, ai, ai. Hum, eu nunca tinha vindo aqui. Ah, a gente veio aqui no sonho do Fenrir. O Círculo dos Magos é aqui? Ah, o Círculo dos Magos é aqui? Ah, o Círculo dos Magos é aqui? Vamos vir no jardim. A Meryl traiu a gente aqui. Não sei se vocês se lembram na... Quando a gente entra no Fade, a Meryl trai a gente aqui, ó. Acho que todo companion que vai trair você, trai você aqui. Quem é essa mulher? O Círculo dos Magos é aqui. O Círculo dos Magos é aqui. O Círculo dos Magos deseja falar com você. Virou uma Tranquil. Tranquil. Vamos lá falar com a Knight Commander Meredith. Eu respeito essa mulher. Por enquanto. Champion, bem-vindo. Ó a espada dela. Posso ajudar? O que é esse assunto urgente que você falou sobre? Houve um incidente dentro do Galo. Um número de filactórias foram destruídos. E vários magos tomaram a oportunidade de escapar. Nós recuperamos a maioria dos fugitivos. Mas eu preciso de sua assistência em traquecer os últimos três. Me fale sobre esse incidente. Como os filactórias foram destruídos? Uma insurrecção. Alguns dos meus próprios templários orquestraram o escape. Caramba! Presumávelmente sem simpatia para os magos. Eles colocaram suas mãos no seu cargo e endangiaram suas regras. Assim como a cidade. Infelizmente, a maioria dos que escaparam fugiram para suas famílias e ofereceram nenhuma resistência. Os últimos três estão provando mais... difíceis. Ainda bem que eu não trouxe o Enders aqui, hein. Ahn... E você quer minha ajuda? Eu vou tentar o meu melhor. Ahn... Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu estou orgulhosa. Eu estava esperando resistência depois desse debacle no mercado. Falta com essas famílias dos magos. Aprenda onde estão escondendo e encontre-las antes de que eles façam. Você vai ver que imprisonmento ou morte é, às vezes, a única desigualdade que podemos oferecer. Falta com minha assistente, Elsa. Ela pode te dizer o que você precisa saber sobre os fugitivos. Eu te pedi bom dia, campeão. Ela tem razão sobre prisão ou morte para alguns magos, né. Mas eu não sei se ela está lidando bem em controlar a cidade, né. Vamos falar com a Elsa. Ela é uma Tranquil. Eu vou perguntar para ela. Você é Tranquil? Caramba. É. É, eles são... Os Tranquil Mages são assim. Tem magia de sangue envolvida? Ah, ela... Ela presume que todo mundo usa Blood Magic. Eu acho isso errado. Ah, me fale sobre Huon. Huon. Huon é um elfo. Ele foi apreendido no Alienage há 10 anos. Sua esposa, Nissa, trabalha para um vestibular em Lowtown. Hum. Hum. O que essa Nissa sabe? Os Templários falaram com ela. Sim. Nissa insiste que ela não vê o Huon desde que ele se inscreveu o Círculo. Ele ainda está no Alienage? Ok. Vamos falar sobre Emile. Eu acho que eu já ouvi esse nome, né? Eles foram interrogados. O que eles disseram aos Templários? A Compte e a Comptesse dizem que eles não veem o Emile desde que ele era criança. Caramba! Os pais não veem ele desde que ele era criança. Fale-me sobre a família. O que você conhece sobre os Deloncés? O Compte Guillaume Deloncés é um nobre de Orlais. Ele e sua esposa virem para os Marques de Freemart há três décadas. Emile foi nascido em Kirkwald e foi enviado para o Círculo ao idade de seis. Caramba! Há seis anos ele foi para o Círculo. E quem é essa Evelina? O que você conhece sobre a Evelina? A Evelina foi treinada por oito anos no Círculo em Ferelden. Ela foi a última vista na sua famosa residência em Ferelden. E ela foi vista a última vez aonde? os Templars fugiram do Blythe e a mais perigosa. Sim, eles a trazem lá, mas ela matou vários perseguidores. Os Templars creem que ela é a mais perigosa apóstata. Caramba! Essa mulher que fugiu do Blythe é mais perigosa. Ela é sobrevivente, né? Bom, isso é o suficiente. Eu tenho toda a informação que eu preciso para agora. Boa sorte na sua procura, campeão de Kirkwald. Eu vou atrás dessa Evelina primeiro. eu acho que é a mais perigosa, né? Será que eu deveria trocar para o Fenris? O Fenris não gosta de mago. O Fenris vai gostar de caçar os magos. Vamos lá, localize os três Apostate Mages se escondendo em Kirkwald. Eu vou atrás dessa Evelina primeiro. Vamos colocar o Fenris no grupo. Beleza, Fenris no grupo aqui. Vamos pegar aqui atributo para ele. Will Power, Constituição. Essa é a chance da gente recuperar a amizade com o personagem, né? Meio que tentar ficar de boas com ele para não ter problema, né? Dano crítico. Chance de crítico. Vamos pegar umas paradas boas aqui. A Sail, eu não sei se isso é bom. Vamos pegar Claymore. O que que ele usa aqui? Controle. Controle é melhor. Melhor do que força. Melhor do que Might. Deixa eu tirar aqui das táticas. Não, ativa controle, doido. Pronto. Vamos lá, Fenris. O que é esse cara aqui? O que que ele sabe sobre a mulher? Ih, moleque já correu. Essa é a casa da Evelina? Por que você está aqui? Essa é a casa assim que é dela. A Evelina compartilhou tudo que ela tinha nós Evelina encontrou quando a Darkspawn veio, quando nossos pais morreram. Ela garantiu que saímos em Kirkwall segrediramente. Eu lhe esquecero. Mas quando ela se 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 Ah, e seus pais? Caramba, ela salvava as crianças. Alguém sabe de vocês? Por que ela foi para o círculo? O círculo trancou ela. Ahn... Foi bobeira dela. O que ela estava esperando? Bem-vindo. Aqui é uma baga de ouro para seus urchins. Você acha que nós deveríamos viver assim? A Evelina só queria nos dar as vidas que nós tínhamos em casa. Mas quando ela voltou para nós, os Templários seguiam ela. Os Templários fizeram a Evelina nervosa. Eles fizeram ela mudar. Não foi a culpa dela. Quando ela foi terminada, ela foi desculpa. Ela correu para os tâneis e morreu. Clique-se, Cricket. Não diga-lhes isso. Ela está no círculo, filho. Você não pode ir lá. Ela vai saber o que nós dissemos e ela vai ficar nervosa por nós. Nervosa? Eu não gostava quando ela ficou nervosa. Nós... nós temos que esconder. Cricket! Caramba! Então essa tal Evelina fica nervosa e pessoas morrem. Deixa eu ver um negócio aqui. O que eu estou utilizando com o personagem? A Meryl ganhou um anelzinho que é o único dela, né? Nossa, a Meryl só tem anel ruim. Agora ela tem um bom. Vamos entrar aqui no túnel, no esgoto aqui. No túnel. Eu acho que ela virou uma abominação. Infelizmente, a gente vai ter que matar ela. Nossa! Cheio de demônio! Não está batendo por quê, Fênix? O Fênix não tem skill para usar. Falta skill para usar. Caramba, matamos tudo aqui. A quantidade de demônio aqui indica que ela provavelmente virou uma abominação. Provavelmente, teremos que matá-la. Mesmo ela tendo os garotos para cuidar, a gente vai ter que matar ela. Eita porra! Eu esqueci que não tem o Hulk no grupo. Ah! Mais fogo! Estul na geral. Está alta. Nossa, olha aquilo ali. Tem que bater em área, doido. Cuidem as shadows. Ah, morreu. Saiu mais um. Rapaz, o Fênix está bem forte. Estou me surpreendendo. O boneco está muito forte com essas habilidades. Ele está bem tanque também, o que é interessante também de se notar. Vamos lá. Ih, cheio de armadilha. Mermão? Pronto, desarmei tudo. As crianças. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que se nós derrubarmos sobre você, ela não estaria nervosa. Mas então ela... Walter... Ih! Ela está vindo! Corre! Ela virou! Maluco! Eu não gosto das suas regras. Ela virou uma abominação. Você vai ter uma cidade toda a cidade para jogar em. Coitada. Petrifica. Ah lá, correu. Deixa eu ver se eu consigo silen... É... Como é que é usar o Cleans ali, né? Ah, o Cleans é em área. Não funcionou nela. Cadê você, desgraçada? Cara, ela virou todos os demônios. Caraca, ela vira tudo. Morreu? Ah, não morreu ainda não. Morreu agora. Ela vira todos os demônios. Aquela não era a Avelina, garoto. A Avelina nunca iria te machucar, filho. Isso era um demônio. Lembre-se como ela era. Uma jovem, gentilha, amada, mulher. Eu... Eu vou tentar. Ela não será a última. Ambos lados irão fazer qualquer coisa. E ficar no meio. Eu só não sei o que irão fazer agora. Dou moeda pra ele ou não? Toma aí, moleque. Toma moeda aí. GG, mano. É. A mulher que cuidava deles acabou virando um demônio. Triste. Mas é o destino de alguns magos, né? Se eles não tiverem sob os cuidados do círculo. Eles vão acabar sucumbindo a capirotagem. Design de runa. Legal. Pera aí. Aumenta todo o dano. Maluco. Perfeito. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar caçando o restante dos magos. Eu vou estar levando esse grupo mesmo. Fens e tudo mais. E é isso, mano. Obrigado por terem assistido. Fui.